Olá galerinha, eu sou o Lipe e hoje eu vou ensinar para vocês como chegar no vermelho perfeito, atingindo tanto nossa massa quanto a nossa cobertura. E antes de ir para a receita, se inscreva no canal e deixe seu like aqui. O corante ideal para utilizarmos nessa massa e chegar em uma tonalidade vermelha e viva é o nosso corante soft gel. É importante lembrar que para assar esse tipo de massa é necessário porcionar em duas ou mais assadeiras. E também pré-aquecer o seu forno a 180 graus e permanecer nessa temperatura até que seu bolo fique pronto. E claro, uma massa vermelha fica linda, além de criar um visual alegre e divertido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa receita. Utilizem todas essas dicas e até a próxima. Tchau, tchau!